E o primeiro trecho da obra da terceira faixa da BR-101 aqui na Grande Floripa foi aberto mês passado. Desde então, nós temos recebido relatos de telespectadores sobre a melhora do trânsito da região. Inclusive, lá na rádio também falam muito sobre isso. Mas as obras restantes da via continuam. E os problemas também. 10 quilômetros que faltam. Agora a expectativa é pela entrega final e efetiva da rodovia. Vamos ver. Semana começando e a paciência do motorista já vai sendo testada. Acidentes na região, o mau tempo e o movimento de logo cedo pioram problemas que já incomodam há anos. Não é novidade que quem trafega pela BR-101 na região da Grande Florianópolis sofre com o trânsito complicado, lento. Questões que a ampliação da terceira faixa na via promete resolver. O Fabiano, que é motorista e depende do trecho, está atento a isso. Eu hei feito esse trânsito há 20 anos, da 282 até o centro. Com essa terceira faixa ficou muito bom. Antigamente levava uma hora, uma hora e meia. E hoje está levando 25 a 30 minutos. Está ficando muito bom. O único problema é a entrada da via expressa. Este primeiro trecho que o Fabiano cita é o de 5 quilômetros da terceira faixa na altura de São José, entre os quilômetros 210 e 205. Já inaugurado no final de agosto, esse é o primeiro lote liberado pela Artéries Litoral Sul. Apesar da melhora no fluxo do local, a não conclusão total dos outros trechos segue afetando o movimento, principalmente na entrada da via expressa que leva a Florianópolis. Agora são por volta de 8h20 da manhã, de uma segunda-feira de bastante chuva e o trânsito está complicado. Um problema crônico aqui nesse trecho, que promete ser resolvido com a entrega da obra total de ampliação da terceira faixa da BR-101. Pelo menos é isso que os motoristas esperam. A reclamação do Fabiano é a mesma da Roberta. Ela transita pelo trecho entre Palhoça e a capital todos os dias. Vê uma melhora significativa, principalmente no trecho já entregue. Mas tem ressalvas. Antes eu demorava em torno de uma a uma hora e meia, hoje eu já levo de 25 a 35 minutos, isso mesmo com chuva. O único ponto negativo que eu tenho para falar por enquanto é a questão da entrada para a via expressa, sentido ilha. Quem sai da marginal acaba querendo ter preferência para entrar na BR, então ali acaba causando um pouquinho de trânsito. A gente está com uma obra que ela necessita hoje de um estreitamento daquela alça de acesso, que seria o que? Um novo acesso que vai ser da alça para a marginal. Então essa obra segue em execução com a previsão de liberação até a próxima semana, que com certeza vai dar uma melhorada nesse transtorno que está sendo causado lá. A melhora no local deve ficar ainda mais clara com a finalização das outras duas etapas de obras, totalizando mais 10 quilômetros de terceira faixa. São trechos entre o quilômetro 216, na ligação com a BR-282 em Palhoça, e o quilômetro 210. E também o último lote, que fica entre o trevo com a via expressa e o quilômetro 200, agora em São José. Locais bastante complicados, onde a velocidade média dos veículos fica somente na casa dos 20 quilômetros por hora. Os 10 quilômetros restantes a gente segue com obras no tronco, obras de barreira, de concreto e defensa metálica e sinalização. E seguimos agora com os serviços de elementos de proteção, que nós chamamos, que são as barreiras, as defensas, para que a via tenha uma condição segura de ser liberada. Nós não vamos liberar simplesmente no pavimento, sem ter uma condição segura ou usuária. As obras da terceira faixa na BR-101, sentido norte, começaram em fevereiro, com investimentos de R$ 53,2 milhões pela Arteres Litoral Sul. A previsão da conclusão dos trabalhos era de 12 meses, mas a concessionária está otimista. A nossa tendência de término é até o final do mês de novembro, início de dezembro, antes da temporada de verão. Então nós queremos antecipar a entrega desse investimento aí. Lembrando que em julho, a Fiesc e o Grupo ND lançaram um movimento SC Não Pode Parar. A campanha busca soluções para problemas das principais rodovias federais do Estado, como este, que vai aos poucos se resolvendo e dando as respostas necessárias em um dos trechos mais movimentados de Santa Catarina. Música Música Música